Música Vejam vocês, a campanha eleitoral começou oficialmente desde o mês de junho, de junho, os candidatos já estavam nas ruas, já estavam se descompagnizando e chegando mais próximo ao eleitor. Pois bem, hoje, dia 3 de outubro, os candidatos ainda tentam a última cartada final, ainda tentam, o público recebe um argumento para convencer o eleitor do Rio Grande do Norte. E sabe como eles estão tentando convencer o eleitor? Enviando mensagens pelo celular. Ora, o momento de levar o eleitor a votar no candidato A, colocando dados dele, é com propostas. Enviando mensagens para o celular, se fazendo lembrado pelo celular o que o candidato não se fez presente para o eleitor em anos, isso é pura hipocrisia. O eleitor não vota pela mensagem que vai receber do celular. O eleitor do Rio Grande do Norte, espero, irá mostrar nas urnas que não é mensagem de celular que ganha, irá mostrar nas urnas que ganha é proposta. E no mínimo, depois de 4 meses de campanha eleitoral social, os candidatos deverão ou deveriam ter mostrado propostas. Se você, candidato, não mostrou proposta em 4 meses, quer convencer o eleitor com mensagem de celular à paciência. O eleitor está hoje, é sem paciência de você, candidato, e envia mensagem no celular.